Você sabe, assim, quais são as instituições que tem ali dentro do curso de produção? Boa. Não, ótimo. Eu fiz parte da atlética, desde o meu primeiro ano até o meu quarto ano. E, nossa, essa é a maior dica que eu posso dar, assim, para quem está entrando na faculdade. Então, agora, a gente ficou muito focado no curso em si, etc., no processo seletivo, mas, cara, então, na faculdade, tem uma estrutura gigantesca lá, que vai muito além do seu próprio curso, sabe? E eu diria, não vou ficar comparando conhecimento, mas quase que o que eu aprendi na atlética, trabalhando lá em quatro anos, é muito relevante, assim, frente ao que eu aprendi no meu curso de verdade, na prática, assim, porque lendei com muita coisa na prática que me desenvolveu muito, assim, eu vejo isso de forma muito clara, e isso falando abertamente em processo seletivo também, sabe? Então, aí lá em São Carlos tem o Tusca, né? Então, as atléticas são muito fortes lá, porque aí você tem a oportunidade de organizar o Tusca, putz, rodam alguns milhões de reais, assim, um evento desse, são mais de 20 mil ingressos vendidos, então, coisa que eu também falo em processo seletivo, mas o que mais me ajudou, assim, é esse... ter esse senso de responsabilidade, assim, sabe? Do tipo, quando você está aprendendo uma coisa, mas, pá, errei, acontece, é uma coisa. Quando você está vendendo ingressos para mais de 21 pessoas, você... Como é que você não pode errar? A gente erra pra caramba, mas, assim, você tem que errar e fazer a certa, você tem que errar e consertar, errar e consertar, e essa responsabilidade a gente desenvolve muito, sabe? Então, fora aí, acho que essa é a questão de organizar a festa, assim, de se conectar com pessoas, aprender a negociar, a falar com o cara, a gente está lá negociando com um fornecedor que está no mercado faz 30 anos, entendeu? A gente tem reunião com o vice-prefeito, secretário de habitação, e nem tudo é lindo, né, nessas conversas, você está negociando ali, porque... A maior parte não é linda, inclusive, por trás aí do investidor. Você está ali e objetivos conflitantes, né, e você tem que dar um jeito ali, só que o cara é vice-prefeito, entendeu? Tipo, ele está ali numa experiência, numa capacidade argumentativa, muito maior que a sua, mas, por outro lado, aí volta isso, entendeu? Você não está ali numa situação de, ah, tá bom, então eu vou pra casa, deixa, você tem que dar um jeito. E isso desenvolve demais, é uma coisa que a faculdade não consegue empregar e não vai conseguir, é natural que ela não consiga, assim, sabe? Então, nossa, vale muito a pena, assim, entrei no meu primeiro ano, fiquei até o quarto, e eu não tenho, pra dar a dica pra alguém, assim, preferência de nenhum extracurricular, assim, sabe? Eu só diria, tipo, faz algum, cara. Você chegou a fazer algum outro? Não, mas meio de amigo, assim, que fez, sabe? E digo, putz, todos são muito bons, cara, todos têm gente muito interessada, muito inteligente. Normalmente, os extracurriculares, as pessoas que estão, elas realmente gostam daquilo, né? Então, fica uma coisa mais engajada, assim, sabe? Então, o que eu sei de empresa júnior é muito legal, do centro acadêmico é muito legal, aí tem os fórmulas, Baja, que são competições de carro, que o pessoal projeta de carro, e você, nossa, isso é legal. O que eu acho da hora, principalmente faculdade grande, assim, pô, o campus lá da USP em São Carlos é enorme. Em relação de cursos, assim, é que você tem uma entidade, uma instituição para cada tipo de perfil. Então, meu, você é uma pessoa mais na sua, gosta, não gosta, sei lá, da bagunça. Meu, você pode fazer ali um, participar do centro acadêmico, de uma iniciação científica, ficar mais na sua ali mesmo, e já era. Se é mais da bagunça, puta, tem atlética, né? Exatamente. Não que atlética seja bagunça, mas a gente fala isso por conta de festa, né? É, mas é, a pessoa que é mais ligada à festa, assim, nem todo mundo é ligado à festa, e está ótimo, sabe? Sim. Exatamente isso que você está falando, vai ter, para o seu perfil vai ter alguma coisa lá, entendeu? E, assim, hoje em dia, na época eu nem sabia, mas tem o clube do mercado financeiro, a liga do mercado financeiro, para quem já entra e já quer isso. Tem o clube de consultoria, para quem entra e já quer isso. E aí, sim, você, tipo, tem contato direto, assim, com as maiores consultorias do país, sabe? Então, tem de tudo, assim, que você falou. Que massa isso. Para o que quer que seja, vai ter alguma coisa para o seu perfil. E, no final das contas, nem que seja que a Atléticas tenha parte de festa, mas, até, você vai fazer algum esporte, entendeu? No campus, conhecer a galera, ter contato. Acho que o mais legal da faculdade, assim, é você ter contato com gente diferente. Aí a gente pode entrar em outra discussão aqui, que é muito mais profunda que isso, porque nem é tão diferente assim, porque se for ver nas faculdades públicas, mesmo que seja pública, a maioria das pessoas tem o mesmo perfil, etc. Até por ter tido condições de estudar escolas boas, antes, assim, mas tem, entendeu? Tipo, não é por isso que você não vai aproveitar a diversidade que tem lá, por mais que essa diversidade seja discutível. Tem pessoas diferentes, de ambientes diferentes. Muda muito de campus para campus também. Então, você tem que dar um jeito de absorver isso, sabe? E é uma coisa muito única na sua vida, né? Você não vai ter oportunidade de vivenciar isso em outro momento, assim. Então, essa é a maior dica que eu posso dar para alguém, assim. Tipo, faz alguma coisa, cara. Ou faz todas, assim, sabe? Tipo, fica um ano em cada. Sei lá, só vai vivenciar, assim, que eu acho que é o que mais enriquece, assim, numa faculdade. Sim. É, e lá na frente, com certeza, esse que vai ser o seu diferencial. Porque a galera acha que vai entrar na faculdade. Puta, tenho meu diplominha aqui, engenharia de produção na USP. Tô... Sou foda aqui na hora de processo seletivo. Né? Quero entrar nessa vaga aqui nessa empresa. Meu, todo mundo que tá concorrendo na vaga ali com você tem exatamente a mesma... O mesmo pré-requisito ali. O diploma. Agora vai... Vamos nos diferenciais que você... Nos diferenciais que você vai... É, desenvolver durante a universidade. E são essas as oportunidades que você tem. Não, e aí é o que você falou antes aqui também. Que você falou, ah, tipo... Meu, pode ter certeza. Se você tiver um diploma lá, da USP, engenharia de produção. Mas só isso? Que você não foi atrás de mais nada? Nossa, pode ter certeza que não vale nada, assim. Nada. Que volta na nossa discussão aqui de... As empresas estarem procurando cada vez mais perfil e menos papel ali. Não vale nada, cara. Não vale nada você ter um diploma ali, a pessoa vai ver, ah, mas... Sabe, o que você fez na faculdade? Você não mostra que você é uma pessoa que foi atrás de aprender coisa nova, que você se interessa por outras coisas. Você vai mostrar que você é uma pessoa que acabou ficando acomodada ali num diploma que hoje não é importante. Não é porque foi uma decisão. É porque você realmente tem mais coisa que você precisa aprender e que o curso não vai conseguir te entregar, assim. Então, no fim das contas, é isso, sabe? Salve, salve! Bom, se você gostou desse corte, não esquece de deixar o like e compartilhar com seus amigos. O link do vídeo completo está na descrição. E não esquece também de se inscrever no canal. A gente está postando bastante conteúdo bacana para quem está querendo prestar vestibular. e eu tenho certeza que vai te ajudar. Te vejo no próximo vídeo. Valeu!